o livro de gênesis capítulo 41 faraó põe josé como governador do egito e disse faraó a seus servos acharíamos um varão como este em que haja o espírito de deus depois disse faraó a josé pois que deus te fez saber tudo isto ninguém há tão inteligente e sábio como tu tu estará sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo somente no trono eu serei maior que tu disse mais faraó a josé vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do egito e tirou faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de josé e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele ajoelhai assim o pôs sobre toda a terra do egito e disse faraó a josé eu sou faraó porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do egito e chamou faraó o nome de josé zafenate paneia e deu-lhe por mulher a zenate filha de potífera sacerdote de on e saiu josé por toda a terra do egito e josé era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de faraó rei do egito e saiu josé da face de faraó e passou por toda a terra do egito e a terra produziu nos sete anos de fartura a mãos cheias e ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do egito e guardou o mantimento nas cidades pondo nas cidades o mantimento do canto que estava ao redor de cada cidade assim ajuntou josé muitíssimo trigo como a areia do mar até que cessou de contar porquanto não havia numeração e nasceram a josé dois filhos antes que viesse o ano de fome que lhe deu a zenate filha de potífera sacerdote de on e chamou josé o nome do primogênito manassés porque disse deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai e o nome do segundo chamou efraim porque disse deus me fez crescer na terra da minha aflição então acabaram-se os sete anos de fartura que havia na terra do egito e começaram a vir os sete anos de fome como josé tinha dito e havia fome em todas as terras mas em toda a terra do egito havia pão e tendo toda a terra do egito fome clamou o povo a faraó por pão e faraó disse a todos os egípcios ide a josé o que ele vos disser fazei havendo pois fome sobre toda a terra abriu josé tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios porque a fome prevaleceu na terra do egito e todas as terras vinham ao egito para comprar de josé porquanto a fome prevaleceu em todas as terras em todas as terras vinham ao egito prites eu acho que é um tempo que ele vos disse eu acho que é um tempo que ele disse eu acho que ele disse meu amigo eu acho que ele disse